Alô você, alô galera bombado do canal do Especialista, não é se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like nesse vídeo que é muito importante. Estamos fazendo sorteio da Manbox 3 com 50 mil inscritos gratuitamente, basta você comentar, compartilhar e curtir o vídeo. Hoje estamos aqui com a Paribox Clube 120 que é o lançamento e hoje é um vídeo mais completo para vocês, vamos testar tudo dessa parte, tudo. Aplicativo, microfone, entre outros, né? Funções que ela pode oferecer para você na sua festa, no seu dia a dia, com a sua família, é isso mesmo. Porque a Paribox Clube 120 tem conexão para microfone e violão, eu tenho certeza que se você tiver com microfone e uma caixa Clube 120, a diversão é garantida, cara, isso mesmo. Vamos lá, hoje a Paribox Clube é 160 watts RMS com autonomia de bateria de 12 horas, com iluminação, mudança na iluminação, que eu achei muito interessante. Aqui em cima temos conexão para outra caixa, potência de grave, iluminação, você consegue mudar aqui, ligar o strobe, bluetooth e aqui tem os botãozinhos para remixar, para você fazer o remix como DJ. Eu acho que no aplicativo você consegue mudar todas essas funções aqui, com essa alça também que mudou, achei muito interessante. E aqui atrás temos as conexões. Lembrando que esse aqui é um microfone sem fio da JBL, que é esse aqui, a gente vai fazer o teste para vocês. Aqui temos a chavinha para violão, microfone, ganho e aqui outro microfone. USB auxiliar e uma entrada e uma saída auxiliar. Lembrando galera, que teve comentário no vídeo, a Clube 120 funciona sem a bateria? Com certeza, mesmo você remover a bateria aqui, que é essa daqui, ela vai ligar normalmente, vai funcionar normalmente. Essa daqui é a bateria da Clube 120, eu achei que ia ser padrão as baterias, mas essa aqui vem menorzinha, tá vendo galera? Então vamos ver qualidade agora do microfone? Não, mais um pouquinho. Uma caixa aí que eu achei top demais. Lembrando galera, uma coisa que é muito importante, sempre que você comprar uma caixa, baixa o aplicativo da caixa, que é muito importante. Olha se tem atualização, tá bom? Tá aqui ó, aplicativo da Paribox Clube 120. Temos o aplicativo aqui. Aqui você consegue fazer várias coisas, entendeu? Conectar, mexer na iluminação, mudar as cores da iluminação, remix, regular o microfone, fazer o equalizador da caixa. Então vem de você conectar só no Bluetooth, baixa o aplicativo, vem cá, conecta aqui ó, você vai ficar satisfeito com certeza com esse aplicativo, tá bom? Todas as minhas caixas eu uso com ele, conectando aqui, deixa eu conectar aqui, pra gente fazer um aqui ó, conectadozinho ó. Já tem uma atualização aqui, abriu o aplicativo, desconsidera a tela do iPhone aqui que quebrou. Tem uma atualização pra fazer aqui, tá vendo? Aqui embaixo ó, quero regular o microfone, temos aqui ó, a regulagem aqui, tá bom? Tem que conectar o microfone ali pra regular. Aqui, temos o som aumentar o grave, diminuir o grave, temos aqui também o equalizador galera ó. Isso aqui ó, você pode regular o som aumentar o grave e regular tudo aqui ó, tá bom? Vamos lá aqui agora ó, você pode mudar aqui também. E, quer que eu vou botar duas caixas também, conexão, aqui em cima é onde você mexe nos botões de festa, tá vendo ó? Pode mexer aqui ó, ó. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Vamos aumentar aqui. Vamos party! Aí você vem aqui perto aqui. Everybody, put your hands in the air! Aqui ó. Who is ready to jump! Let's go! Do nada, você tá tocando na festa lá, você vai dar uma palminha. Vai assustar todo mundo, né? É especialista! Do nada, você vai dar uma palminha. Uma hora depois... É cara, o Luílo, esquece que é DJ, tá? Ó. Ó. Aí você consegue se divertir e brincar aqui com o aplicativo, é muito bom esse aplicativo. Aqui tem as luzes, tá vendo galera? Você consegue desligar, ligar, configurar, mudar as cores. Vamos ver aqui agora, as funções, tá bom? Tá vendo? Você consegue desligar, vamos lá. Vamos mostrar pra galera aqui, Múlio. Essa parte aqui... Desligou a caixa aqui. Erro de gravação. Voltamos, né? Então vamos lá. Aqui galera, você consegue aqui ó. Vamos lá. Desligar o LED ó. Quero desligar esse LED. Quero desligar aquele ali. O strobo ali em cima. E os dedos do negócio. Deixar desligar, tá vendo? Aí você quer ligar. Você vem aqui ó. Clica, liga. Ah, quero mudar de cor. Muda também, cara. Tô apertando aqui e vai mudando de cor. Ó. Deixa eu mudar aqui galera. Mudou, tá vendo? Verde. Você escolhe a cor que você quer. Tá bom? Tem essa cor, tem essa aqui também ó. Você consegue botar mais rápido. Mais lento. Tá vendo? Tem muitas funções. Então lembre-se. Ó, branco. Tem várias cores muito maneiras isso aqui, cara. Ó, desligar tudo. Não quer iluminação nenhuma. Tem como também, tá bom? Ligar tudo. Cara, é diferente. Ó, olha esse aplicativo aqui. Olha isso aqui. Vem com especialista. Vou aumentar aqui um pouquinho. Preste atenção. Let's go. Let's go. Aqui você consegue regular também, né? Tem que botar a música. Let's go. Everybody, put your hands in the air. Oh, rapaz. Oh, rapaz. Ah, do céu. Vem com especialista, rapaz. Olha isso aqui. Então usa o aplicativo. Você tá na festa, você faz até um remix. Lógico que se você ali fazer ali, dá pra você dar certo. Fica maneiro, entendeu? Então é isso que a caixa Party Box Club 120 oferece pra você, cara. Agora a gente vai conectar aqui. Olha a qualidade desse microfone nessa caixa. Acabou a bateria também desse bicho aqui. Vamos ver? Ei, ei, ei. O que que acontece isso? Ah, olha essa qualidade, meu amigo. Preste atenção. Ah, eu quero regular o microfone. Você não vai regular aqui. Você vai regular aqui. Ah, olha só. Ó, ó, ó. Ei, 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 ei. Agudo. Ei, 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 ei. E se você quiser um efeito? Ei, 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 ei. Então é isso aí, cara. Regulei aqui, regulei aqui. Olha só que raro. Ei, né? Gostou do livro da cartada do microfone? É sensacional, né? Então, cara, a qualidade é... Ó, esse microfone aqui vem separado, custando uma parte de R$ 750,00. E a Party Box, um muito 120, custando aproximadamente R$ 2.900,00. De R$ 2.800,00 a R$ 3.000,00. Dependendo da... Dependendo da negociação que impacta esse valor. Bom, no pixel, no desconto, no cartão, em cima. E aí? Tá gostando desse vídeo? Deixa um comentário aqui que você achou da Party Box 120. Eu quero sua opinião. E agora eu vou testar a caixa, né, gente? O que é mais bom? Vamos nessa aí. Solta o som, Murilo. Então, toma aqui, ó. Olha a qualidade. Que pancada! E aí? E aí? Tchau, tchau. Muito gostei. E galera, como essa nova alça aqui também, olha como é que ficou fácil pra transportar. Muito bom. Gostei dessa alcinha aqui, ó. Chegou aqui, guardou. Encaixou aqui, ó. Tchau. Ela faz um estaluzinho aqui, ó. Top demais. Essa é a Paribox Club 120. O vídeo fica por aqui. O que você achou desse vídeo? Deixa no comentário. Então, qualquer dúvida também sobre essa caixa, chama o especialista, segue nós no Instagram, Impacto Eletrônico. O Murilo vai deixar o link do nosso site aqui. Vai deixar o Instagram aqui embaixo. E vem com o especialista pro próximo vídeo, que esse vídeo foi incrível, né? Bora comigo.